Hoje eu não tô de garupa, na fiel tô dando fuga Mas a morte encostou no jet, quem me viu mentiu As telas à vista, hoje eu não tô de garupa, na fiel tô dando fuga As amantes encostou no jet, quem me viu mentiu As telas à vista, hoje eu não quero caô, não tô afim de buchiche Desliguei meu celular, vou dar perdido no ar, se minha fiel falou Se eu não voltar pra casa, eu tô fudido no face As amantes tão me perturbando, quer saber onde é que eu tô Qual é o plano, é que a Ducati faz elas perder a noção Adrenalina, milhão, o cu parece um trovão Cortando nas avenidas com ela na garupa Eu parto de giro e ela hip na bunda Pra ela brinze na pista, nós acelera a adrenalina Mil pontos e a gatona se excita, o ruco no motão faz elas terbem na calcinha Hoje eu não tô de garupa, na fiel tô dando fuga As amantes encostou no jet, quem me viu mentiu As telas à vista, hoje eu não tô de garupa, na fiel tô dando fuga As amantes encostou no jet, quem me viu mentiu As telas à vista As telas à vista, hoje eu não tôm lá Onde em também, com